E salve gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Warriors Orochi 3 E mano, olha a pose desse cara, velho Todos os bonecos parrudos que tem porrete, essas coisas que são fortão Eles tem essa pose aqui, mano Vamos tá fazendo a próxima missão da história Deixa eu mudar o personagem, na moral Deixa eu dar uma olhada aqui Em Begin, Advance Yoshitsune, Minamoto, Taishisi e Masanori Fukushima Beleza Próxima batalha vai ser numa praia Bom, vambora, mano Galera, eu queria agradecer a vocês aí, mano Que ficam dando like, comentando nos vídeos aí Muito obrigado Eu não vou poder tá agradecendo um por um Porque eu tô aqui no meio da gameplay, né E eu gravei o vídeo sem olhar o pessoal aí Sinto muito aí Pô, mas a gente zerou o jogo Hard West 2 aí, mano Deem uma olhada aí no canal aí Que é um jogaço da porra A playlist vai tá no card aqui na descrição No card não, né Vai tá nos comentários Desse vídeo aqui, beleza? Simbora, mano Vamos fazer a próxima missão De padrão aqui eu faço sempre duas, né Então vamos começar com essa da praia aqui Capturar um demônio Que tem a chave pra derrotar a Hydra Vambora Vamos lá, normal, GG Ah Ah Ok, vamos lá. A gente tem que capturar esse demônio pra gente conseguir chegar no castelo deles e derrotar o velho careca, a La Brocha, né? O demônio do episódio passado ou retrasado, eu não me lembro. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo. Bom, Preparations. Acho que todo mundo aqui tem as armas melhorzinhas aqui, né? Twin Rods. Phoenix Wings dá mais vida. Isso aqui dá ataque. É, acho que todo mundo aqui tem vida. Não precisa ficar equipando muito o personagem. As missões que a gente aceitou são easy de fazer. Basicamente a gente vai ter que matar 600 inimigos, 300 em 10 minutos, 3 oficiais com a vida em 30%. Acima de 30%, vambora, mano. Tá, porra! Ah, esse personagem é muito legal, mano. Eu já disse isso em alguns vídeos, é... Todos os Brukutus do jogo, mano. Personagem Brukutu é legal de jogar. Como é? Putsu, usei especial sem querer. Ah, toma. Ô, louco. Já morreu, cara. Tadinho. Por favor, eu quero que os personagens são muito roubados, mano. Os samurais, eles tipo... Ah, eu não sei se é um personagem da história foi derrotado. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Oh, oh! Faleu-me a comer todos mais! Eu vou! O Gutsu! Ei, você tem que receber essa coisa! Graça tudo o que eu sou! Vem, eu vou! Tá tendo um bololô ali no meio. Tá tendo um bololô, haha. Vamos atropelar geral. Isso é o Gutsu! Eita porra, fui derrubar já mano Aqui, eu me convide. Os Kiko, que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Você é o que está acontecendo. Eu me convide. Nossa senhora dele! O especial. Eu aprendi como é que faz um especial triplo galera. Você tem que apertar o V no teclado. Aí você vai chamar todos os personagens para o campo de batalha. Aí você vai poder atacar um especial. Ah meu deus do céu. Usei um especial errado. Beleza. Que parola, a merda que eu fiz. Vamos descer e derrubar o cara que apareceu lá embaixo mano. Eu apertei o botão sem querer mano. Como eu estava falando do especial triplo. Os personagens estão me seguindo né. Porque eu apertei o V. Quando você aperta o V no teclado. Esses jogos que não tem uma localização muito boa. Uma portabilidade muito boa. Eles tendem a ter comandos que existem, tá ligado? Mas uma vez que eu parei para pensar. Eu descobri o comando 7. O que você forca isso? O que o inimigo tem? Eu coloquei lá pra entrar. Você se não vai derrubar. Olha aí, ele vai derrubar aqui. Se estiver comandos que desceram a ferro, Lá que vai derrubar! Agora eu vou te derrubar! Ele é muito forte, galera. Ele não perde vida. Ele arrancou metade do meu HP ali, mano. O personagem foi no vermelho. Vamos embora. Caramba, mano. Que bizarro. Eu quase morri ali naquela hora ali. Vou precisar encontrar uma cura pro personagem que tá morrendo. Desse personagem aqui. Eu pensei que o cenário seria de uma prainha, né? Mas parece que a prainha não é agora. É lá na frente. Preciso de um cavalo novo. Nossa, mano. Toda vez que eu paro pra ver a velocidade do nosso cavalo nesse jogo, me dá uma tristeza. Tô tomando que tenha uma cura aqui. Ah, tinha uma cura. Que bizarro. Eu vou. Eu vou. Bom, eu vou encher a vida do porradeiro aqui. Eu não sei o nome do boneco, então eu chamo ele de... Eu chamo ele de porradeiro. Eu chamo ele de porradeiro. Vamos encher a porrada, encher de porrada todo mundo aqui. Eu chamo ele de porrada todo mundo aqui. Eu chamo ele de porrada todo mundo aqui. Nossa senhora... Cara, vão ter nada melhor que o personagem Bruko Crew, galera. Os melhores personagens do jogo. A gente derrotou todo mundo com um especial só aqui. Vamos lá. Vamos lá. Abra os portões, covardes. Nossa senhora, maçocão. Gostei desse boneco aqui, né? Olha o cara fugindo de mim. Eu vou fazer o que eu vou fazer. 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 O que é o brilhante? O que é isso? Toma! Só porradão, galera. Vamos lá. Vamos pegar todo mundo aqui. Vamos armar umas gemas aqui. É só atropelar com o cavalinho aqui. Vamos lá. 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 Vambora 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 pra eu dar porretada Que uma puta Vem aqui Toma soco, otário Esse lugar aqui é nosso Toma, desgraçado Toma, desgraçado Ae, otário Demorei, mas eu te peguei, cuzão Ele fugiu de novo, cara Olha meu espadão, velho Ei Olha lá, mano, a peituda vai se unir a gente Ae Ae Provavelmente essa missão vai dar mais uma missão pra gente Voltar no tempo Pra salvar o cara que morreu bem no comecinho É, são personagens de Samurai Warriors 3 Esses aqui, né Não a Ayane Aí todas as missões GG, mano Ae 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 Bom, vamos falar com ela Talvez tenha missão Ae Ae Ah Beleza, que diálogo estranho Vamos dar uma olhada aqui Blá, 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 blá Só diálogo inútil Ae, pegamos uma missão Provavelmente a gente vai salvar alguém, né Vamos fazer mais uma Ah Ah, bem aqui, hã Retreat from Mount Miotu Beleza, tem que salvar alguém Tal de Lumeng Que é o cara que morreu no começo Dessa missão aqui Ah Vamos fazer essa secundária, galera Nagamasa Azai Que é o personagem que a gente tem que levar Vamos upar ele Distribute Ah Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Aqui Vamos botar ele em nível 1 15, pra ele não morrer Pra ele não morrer fácil Pronto Vamos fazer essa missão secundária Que é essa daqui, de voltar no tempo Que a gente vai resgatar o cara que Pronto Que morreu no começo dessa missão da praia É ele mesmo The Undead The Undead The Undead The Undead The Undead The Undead Is it chick, that's the Dread The Undead That's right The Undead Now Basicamente a missão é a gente Resgatar o Lumeng E manter ele vivo Desse jeito ele vai estar vivo na próxima missão Preparations Vamos lá 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 Dois personagens que eu gostei demais Esse aqui Vamos lá Finalmente... OK... Por que ele usa uma lança... Eu nunca vou entender porque personagens assim existem neste jogo, tipo, isso é uma lança de chivalry, ela é europeia. Talvez tenha a ver com personagens Nagamáza Azai. Na história do Japão, não sei. Vamos lá! Cario... Tenta! Estou tentando! A gente está atacando os inimigos pelas... Vamos ver se o... Ah, Kotaru fuma! Atropela os outros com um andar da... atropela. Não é a habilidade do outro personagem não, quando o outro atropela. Não é, não. Um ataque de um ataque, e atropa a uma vez! 3 4 4 4 5 5 6 6 6 8 10 13 12 14 14 Especial triplo. Não, não precisava. Nossa senhora, velho. Não precisava do Especial triplo. Eu usei sem querer, mas limpamos a área ali. Vamos jogar um pouquinho com a Kaguya. Nossa, a Kaguya é muito forte, galera. Ela está dando 20 kill nos caras, é muito forte. Ela está batendo com o matinho dela, mano, benzena todo mundo. Ela está batendo com a Kaguya. Ela está batendo com a Kaguya. Ela está batendo com a Kaguya. E então ela está batendo com a Kaguya. E aí? E aí? E aí E aí Não se voar aí cedo não há Tá bom que ela não tinha que ter um dia Eu não vou dar 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 um dia Um, vou atropevar todo mundo. Toma! Toma, haha! Nossa, vou palmar muito aqui! Nossa, vou palmar muito! Vou ganhar muito dinheiro com isso aqui! Deixe! Hum, vou fazer isso! Deixe! O que foi? Especial! Então, vamos lá para o mundo do mundo. Eu sou o verdadeiro de Trinidad. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. As vezes eu esqueço que esses personagens que usam magia... Eles também são muito legais. Miss. Vamos lá. Vamos lá. Apenas peça com esse inimigo! Apenas peça! Apenas peça! Cara, foi lá pra cima. O personagem que eu devia escoltar foi lá pra cima. Eu desci. Ih, fodeu. Olha isso, cara. Ah lá, o ninja sabotou a ponte. Ninja desgraçado. Tacou fogo na ponte. Eu vou ter que subir. Vamos lá, vamos ter que subir. Caralho, eu tava indo pra baixo, mano. Ao invés de subir. Beleza. Especial pra correr mais rápido. Olha os ninja, mano. Tá cheio de ninja na estrada. Fale. O que é isso? Toma da puta! Aí. Beleza, capturamos aqui. Salvamos o cara da armadilha, né? Agora resta saber se esse cara vai morrer ou não. E aí. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! o e o hibas e e não sei o que você quer o carro É bom! É um trabalho maravilhoso! Vá para você! O que é isso? Não, 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 não. Eu vou matar todo mundo com essa porra. Mais um especial. Um especial da Kaguya. Meu Deus do céu, cara. Um especial da Kaguya. Lenzo. Meu Deus do céu, cara. Só tem personagem roubado aqui. Eu não tenho que trabalhar. Eu não tenho que trabalhar. Morre! Cadê o outro? Eu, porém. Muito obrigado. O que é isso? Eu sei. Entendi. Coloca-luc. Pra onde é que vai agora, mano? Acho que a gente vai ter que subir agora, né? É o único caminho que tem pra fazer. Vambora. Cadê? O cara tá vindo? Tá vindo. Ele segue a gente, o Lumeng. A Lumena. Beleza, tomamos esse lugar. Vai queimar mais uma ponte, provavelmente. O Ninja vai queimar, o Kotaro vai emboscar a gente aqui. Mais uma ponte vai queimar e a gente vai... É, olha o desgraçado aqui, ó. Era meio óbvio. Você tem um dos, quando você é um dos. Vai, olha o desgraçado. O dafür, se você é um dos. Eu vou reforçar uma espécie com uma esuação. Eu não vou arreço, o Palavra. Venha para o lado da vida. É isso. Você vai para a gente conseguir conhecê-la. Ae, derrotamos o ninja, o ninja do câncer. Ae, derrotou o ninja do câncer. O Kotaru fuma, galera. Nossa senhora, tome um porra. O Kotaru fuma, ele é um personagem. Ele sempre foi vilão. Em nenhum samurai o Kotaru fuma deixou de ser vilão. Está bem, é um trabalho maravilhoso. Ae, derrotou o ninja do câncer. Ae, a gente mal conseguiu escapar. Vamos embora. Eu estou com a minha vida. Vitória, mano. Ai, Siji, eu agradeço. Eu quero saber mais coisas que eu quero fazer. Mesmo que eu tenha conseguido. Eu vou admitir. Então, o passado foi mudado. Beleza, salvamos a Lumena. Vamos! Hum, não dá pra carregar mais armas? Ah, joga fora isso aqui, velho. Ah, ganhamos um personagem. Quer dizer, esse é o Nagamasa Azai, né? Só que sem o... O elmo dele. O capacete dele. Bom, é isso, galera. Eu pensei em fazer missões da história. Eu pensei em fazer missões da história, né? Mas é aquela parada. É... A missão secundária parecia ser mais interessante. Olha como todos os personagens são iguais, mano. Ah lá, liberamos uma missão. Olha como todo mundo é igual. Os Brukutu são todos iguais, ó. É muito engraçado. Eles usam o mesmo esqueletinho pra cada personagem. Preguiça. Não sei se a gente ganha mais uma missão. Tá, não ganhamos não. Bom, é aquilo, galera. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver. A gente liberou mais uma batalha aqui, né? Batalha de Jiang Dong, né? Depois a gente faz ela. E é isso, mano. Tem as secundárias. Tem a Redux dessa daqui. Que seria pra salvar o cara que morreu. O Lumang, né? A gente não só resgata ele aqui, né? Mas a gente vai salvar ele aqui na Redux e impedir ele de morrer. Próximo vídeo a gente faz, mano. A gente faz a Redux disso aqui. E essa batalha de Jinju. Talvez tenha outra coisa pra fazer, né? Sei lá. Uma missão no caminho. Não sei, mano. Bom, vou lá, mano. Pra quem fica, minha pica. Falou.